Opa! E aí? No vídeo de hoje eu vou tentar zerar a Pokémon FireRed usando apenas um Raunter. E comentem aqui embaixo qual Pokémon vocês preferem, se é o Gengar ou a Lakazan. Eu admito que sou do time do Gengar, sou ele bem mais da hora. Agora, vamos às regras. A primeira regra é a regra de que eu só posso utilizar o Raunter nas batalhas. Ou o CESA tá permitido capturar outro Pokémon pra usar como HM. Mas nas batalhas em si eu só posso usar o Raunter e a sua linha evolutiva. Enquanto que a segunda regra é a regra de que eu sou proibido de usar item nas batalhas. Até porque usando itens fica fácil demais o desafio. E agora que eu já expliquei as regras, bora pra gameplay. Logo no início eu coloco o nome do protagonista de Gabriel. Porque foi o Gabriel Henrique que pediu esse desafio. E eu sei que ele pediu esse desafio com um Gengar. Mas acabei optando por usar um Raunter no lugar do Gengar. Porque eu acho que usando um Gengar ficaria apelão demais. E depois de colocar o nome do protagonista eu pego um Gastly como meu Pokémon inicial. E o Gastly vem com a Nature Nave. E Nave é uma Nature que diminui a Special Defense. Mas aumenta a velocidade do Pokémon. E olhando os status do Raunter a gente percebe que ele é um Pokémon muito fraco defensivamente. Porém ele é um Pokémon até que bem rápido. Então diminuir a Special Defense pra aumentar a velocidade acaba sendo muito bom pra esse Pokémon. E o Gastly tem a Ability Levitate. E se você não souber o que essa Ability faz. O Levitate é uma Ability que impede o Pokémon de receber dano de golpes do tipo Ground. Afinal ele tá levitando. E como o Raunter é um Pokémon que tem o tipo Venenoso. Ele ser imune a golpes do tipo Ground é algo que vai me ajudar demais nesse desafio. E pra esse início de jogo eu tô bem lascado. O Gastly só tem o Lick pra causar dano. Sendo que o Lick é um golpe do tipo Fantasma. Então nesse início de jogo que tem muito Pokémon do tipo normal isso me complicou um pouquinho. E na primeira batalha contra o nosso rival eu desci o Squaredo dele paralisado pelos Licks. Assim foi só continuar usando alguns Licks no Squaredo que ele acaba sendo derrotado. Depois disso eu fico treinando contra Mankeys. Afinal o golpe do tipo Lutador não atinge Fantasma. E nesse treinamento eu decido esgotar todos os PPs do Gastly. Pra que assim eu consiga atingir o PJ dele usando o Struggle. E com essa estratégia foi só ficar usando o Struggle com o Gastly que tanto o PJ quanto o Squaredo dele são finalizados facilmente. E chegando no nível 13 o Gastly aprende o golpe Curse. E Curse é um golpe do tipo Fantasma que quando usado por um Pokémon Fantasma vai tirar 50% do HP do Pokémon. Mas em troca o Pokémon oponente vai perder 25% do HP a cada turno que se passar. E contra os Pokémon do tipo Pedra do Brock esse golpe vai me ajudar bastante. E falando nele contra o Brock o Zodude dele acaba caindo pelo dano do Curse. Assim ele manda o Onix e eu consigo acertar o Hypnosis do Onix deixando ele dormindo. E depois disso foi só usar mais um Curse junto com o Nightsade que o Onix dele é finalizado. E o Nightsade é um golpe bem interessante. Isso porque o Nightsade é um golpe do tipo Fantasma que sempre vai tirar a quantidade de HP equivalente ao nível do Pokémon usuário. Por exemplo se o meu Gastly estiver no nível 20 sempre que ele usar o Nightsade ele vai tirar 20 de HP do Pokémon oponente. E pra esse início de jogo esse golpe me ajudou demais. Principalmente contra os Pokémon que tem muita defesa física. E entrando no MTmon consigo uma Harikendi nesse local. E além da Harikendi eu também consigo o Tiff. E agora com o Tiff em mãos eu finalmente consigo atingir os Pokémon do tipo normal. Sendo sincero isso demorou mais do que eu pensava. Até que saindo do MTmon eu sigo na cidade de Cerulean. E nessa cidade eu pego mais uma Harikendi aqui e além disso eu acabo enfrentando o nosso rival. Nessa batalha os dois primeiros Pokémon do nosso rival acabam caindo pelos Tiffs. Assim ele manda os Quaidle que não aguentam os Nightsades. E no final foi só mandar mais um Tiff no Ratatá que foi Zezé. E depois dessa batalha eu vou direto batalhar contra a Misty. E contra ela a Staryl é derrotada pelos Tiffs. Até que ela manda a Starmic que eu consigo deixar Confusa pelo Confuse Way. E deixando ela Confusa ela acaba sendo finalizada por alguns Tiffs. E derrotando a Misty o Gastly chega no nível 25 finalmente evoluindo pra um Raunter. E com essa evolução o Raunter aprende o golpe Saddle Punch. E o Saddle Punch é um golpe do tipo fantasma com 60 de poder que é impossível de errar. Então não importa o quanto o Pokémon adversário aumente a invasiva o Raunter sempre vai acertar esse golpe bom demais. E chegando na rota 6 eu consigo mais uma Hurricane nesse local. Um tempo depois eu entro no Santiene e nesse navio batalho mais uma vez contra o nosso rival. Nessa batalha o Pidioto é derrotado pelos Tiffs. Até que tanto o Cadabra quanto o Artorto acabam caindo pelos Saddle Punch. E no final o Raticate é finalizado por alguns Tiffs. E fazendo uma Sazen no Capitão do Navio eu consigo o HM Cut. E usando o Cut nesse arbusto eu entro no Zinazio do LT Surge. E contra ele eu só precisei ficar spamando o Saddle Punch que todos os Pokémon do Surge são finalizados facilmente. Até agora esse foi disparado o Zinazio mais fácil do desafio. O Surge não teve a menor Sanse. Logo depois eu pego mais uma Hurricane na rota 9 e vou direto pro Rock Tunnel. E meu parceiro esse Rock Tunnel foi tenebroso. Eu acabei ficando tão ferrado dentro do Rock Tunnel que eu tive que colocar Secret Power no Raunter. Porque eu tava praticamente zerado de PP nos golpes. Foi complicado demais. Mas felizmente depois de muito sufoco eu consegui sair do Rock Tunnel. Chegando assim na cidade de Lavender Town. E entrando na torre Pokémon eu enfrento mais uma vez o nosso rival. Nessa batalha o Pidgeotto é derrotado por alguns Tiffs. Enquanto que tanto o Execult quanto o Cadabra não resistem ao Saddle Punch do Raunter. E no final a Torto acaba caindo pela confusão. Enquanto que o Grolife é finalizado por um Tiff crítico. Depois dessa batalha eu acabo indo pra Celadon. E nessa cidade eu pego o Sá com essa tiazinha aqui. E com o Sá em mãos eu consigo entrar na cidade de Safron. Em Safron eu entro nessa casa aqui pra pegar o TM Psykiki. E vai por mim. Esse golpe é um 2 se não o golpe mais forte da região de Kanto. Sério esse golpe é um absurdo de forte. Isso porque o Psykiki é um golpe do tipo psíquico. A Vá é Memoé. E tem 90 de poder. E esse golpe também tem 10% de chance de diminuir a espécie do Pokémon adversário. E cara, levando em conta que a imensa maioria dos Pokémon de Kanto tem um tipo venenoso. Esse golpe consegue aniquilar praticamente a região de Kanto inteira sozinho. É esse o nível do Psykiki e ele é forte demais. E na primeira batalha contra o Zeovani foi só ficar usando o Psykiki que foi zezê demais essa batalha. E sem perder tempo eu usar batalha contra a Erika. E contra ela, tanto a Vick Trebel quanto o Tangela dela são derrotados pelo Saddle Punches. E no final foi só mandar um Psykiki na Vale de Plume que ela acaba sendo finalizada. Fica vendo agora que eu peguei o Psykiki e esse desafio vai ficar insanamente mais fácil. Logo depois de derrotar a Erika eu volto pra Torre Pokémon. E lá dentro eu pego mais uma Harikende além de salvar o Mr. Fuse conseguindo assim a Pokéflauta. Com a Pokéflauta eu acordo o Snorlax da Rota 16 e desço a Rota dos Ciclistas pra chegar na cidade de Fúcsia. Nessa cidade eu entro no Safari e lá dentro eu consigo pegar a dentadura de ouro além do HM Surf. E entregando a dentadura pra esse senhor ele me dá o HM Strang. E usando o Strang nessa pedra eu consigo mais uma Harikende. E já tô vendo que quando chegar na Elite 4 o Raulter vai ter Kari de tanta Harikende que eu vou dar pra ele. Agora Koga partiu. Contra ele o Koffin é derrotado por alguns Saddleballs. Até que ele manda o Mucky que zakaia por um Psykiki crítico. E no final foi só continuar usando o Psykiki que o Raulter consegue solar totalmente a equipe do Koga. Moleque do céu esse Raulter tá fazendo estrago pela região de Kanto. E derrotando o Koga eu entro na Sylphicou. E se você tem dificuldade pra passar dessa parte é só você pegar o elevador pro quinto andar. Depois de derrotar esse Rocket aqui e pronto você conseguiu a Sabe de Acesso. E avançando na Sylphicou eu batalho mais uma vez contra o nosso rival. E nessa batalha o Pidgeot zakaia por alguns Chifes. Assim ele manda o Execult que é derrotado pelo Saddleball juntamente do Alakazam. E no final o Blastoise não aguenta a pressão dos Psykikis enquanto que o Grow Life é finalizado pelo Saddleball. E enfrentando o Giovanni pela segunda vez tanto o Nidorino quanto o Raihorn dele acabam caindo pelos Saddleballs. Assim ele manda a Nidoquim que é derrotada pelos Psykikis. E no final foi só mandar alguns Chifes que o Kangaskan do Giovanni é finalizado. Depois de passar pela Sylphicou eu entro no Zinazio da Sabrina. E pra passar do puzzle desse Zinazio tudo que você precisa fazer é seguir a ordem contrária da onde você foi parar no teleporte. Só ficar fazendo isso que você cega nela facilmente. Agora Sabrina. Bora lá. Contra ela o Haunter simplesmente consegue derrotar todos os pokémons da Sabrina com apenas um golpe. Esse pokémon tá monstruoso de forte na moral. E depois de pegar a save do Zinazio na mansão pokémon eu vou batalhar contra o Blaine. Contra ele tanto o Grow Life quanto o Arcanine são derrotados pelos Psykikis. Assim ele manda a Ponyta que acaba caindo por um Psykikis crítico. E no final foi só continuar usando o Psykikis que a rapidez dele é finalizada. E nessa altura do campeonato é sério mesmo que você tá me samando pra essa viagem no desbio? Na moral cara. Mas antes de prosseguir eu volto pra Seladon enviando alguns TM's que eu não vou usar. Isso porque eu quero juntar dinheiro pra comprar um TM no cassino. E depois de juntar a grana eu compro o TM Thunderbolt. E com o Thunderbolt o moveset do Haunter finalmente está completo. Saddleball, Confuseway, Thunderbolt e Psykikis. Isso sim que é um moveset de respeito. E agora com o moveset completo eu vou direto pro Zinazio de Viridian aonde eu enfrento o Ziovani pela última vez. Contra ele os dois primeiros pokémon dele são derrotados por apenas um golpe. Até que tanto a Nidoqueen quanto o Nidoqueen do Ziovani são derrotados pelo Psykikis. Enquanto que o segundo High Horn dele é finalizado por um Saddleball crítico. E no caminho pra Victory World eu enfrento o nosso rival pela penúltima vez. Nessa batalha tanto o Pidgeot quanto o Alakazam são derrotados por apenas um golpe. Com isso ele manda o Blastoise que não resiste aos Thunderbolts. E no final o Grolife zakai pelo Psykikis juntamente do High Horn. Enquanto que foi só mandar mais alguns Saddleballs no Execute que eu consigo derrotar ele. E depois de passar pela Victory World eu finalmente cego na Liga Pokémon pra enfrentar a Elite 4. Mas antes de partir pra Elite 4 eu gasto todas as Harikens que encontrei pelo caminho. Deição do Haunter no nível 69. Agora sim. Bora lá. E a primeira membra da Elite 4 é a Lorelei que usa pokémon do tipo Zelo. Contra ela o Haunter derrota os quatro primeiros pokémon da Lorelei usando o Thunderbolt. E no final a Jinx é finalizada pelo Saddleballs. Em seguida o batalho contra o Bruno que usa pokémon do tipo lutador. Contra ele a batalha se resumiu a usar Psykik em todos os pokémon dele. Sério foi muito fácil essa batalha. E derrotando o Bruno enfrenta a Agatha que usa pokémon do tipo Fantasma. Contra ela o Gengar acaba caindo pelo Saddleball. Assim ela manda o Golbat que é derrotado por um Thunderbolt. E no final o restante da equipe da Agatha é finalizada pelos Psykikis. Agora o último membro da Elite 4. Lance que usa pokémon do tipo dragão. Contra ele eu acabei perdendo algumas vezes. Com certeza essa foi a batalha mais difícil da Elite 4. Mas felizmente na quinta tentativa tanto o Gyarados quanto o Aerodactyl do Lance são derrotados pelo Thunderbolt. Com isso ele manda o Dragonite que acaba se batendo pela confusão. Assim sendo derrotado por um Psykik crítico. E no final foi só continuar usando o Psykik que o Raunter consegue finalizar o restante da equipe do Lance. E derrotando o Lance eu finalmente batalho contra o nosso rival pela última vez. Contra ele tanto o Pidgeot quanto o Alakazam acabam caindo por apenas um golpe. Até que ele manda o Arcanine que pra minha sorte acaba se batendo duas vezes pela confusão. Assim sendo derrotado pelos Psykikis. Enquanto que o Blastoise é derrotado por um Thunderbolt crítico. E no final o Raunter ativa o modo protagonista. Conseguindo acertar um Saddleball crítico no Executor e um Psykik crítico no Raidon. Caraca eu tive muita sorte nessa batalha. O Raunter mitou demais nesse final. E pois é, eu consegui. Virei o campeão de cantos usando apenas um Raunter. E esse desafio foi bem divertido de se fazer. O início foi um pouco complicado mas depois de pegar o Psykik ficou bem de boa. Mas enfim, me mandem desafios pra eu fazer aqui nos comentários. Cesa de ZBA, Nintendo DS, 3DS. Que caso eu passe algum interessante eu vou fazer com certeza. Valeu.